Sorri que vai tudo pros YouTube, viu? Vai tudo pros YouTube aqui, viu? A Natália não conversa nessa hora, tá dieta, falando ela. Ela fala que tá dieta, né, mas... Um dia pra cá é bolo de cenoura, é fundi, não sei o que. Ah, agora você é feliz, né, Natália? Mas ser feliz é só comendo? A maioria das vezes é pra comer. É. Ó, o Fernando tá bebendo, o Fernando é dos meios. Tamo junto. A gente gosta de felicidade líquida. É gostoso, né, o negócio. Aí fala que pobre só toma sopa no inverno. Mentira, é confundir na casa das amigas ricas. A gente é chique. Ó, acabou o fogo. A gente gosta de felicidade.